Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Lion Grip Kidzine. Aqui quem fala é o Luan Queiroz. E bom galera, no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês aí a fazer um mockup de camiseta, beleza? Tanto para você divulgar aí uma marca sua, beleza? Você pode estar colocando aí para divulgar sua marca. Se você quer fazer uma camiseta aí personalizada e quer divulgar na internet como que vai ficar essa camiseta, quer divulgar aí pessoal para você estar vendendo sua camiseta, vou estar te ensinando no vídeo de hoje como você fazer o mockup aí com o seu logo, beleza? Para você estar colocando seu logo em uma camiseta. Bom galera, vou deixar aí no link da descrição o link do meu site, beleza? Onde vocês vão estar clicando e vão ser direcionados para a área de download do meu site. E lá vocês vão fazer o download do mockup, certo? Eu vou deixar lá o arquivo em zip, beleza? Que caso você também não tenha o inHark precisa para fazer a extração dos arquivos, Eu vou deixar aí também no link da descrição o link para você fazer o download do inHark, beleza? Feito o download do inHark e do mockup, vocês vão clicar com o botão direito aqui no arquivo que vocês baixaram, certo? Clicar com o botão direito e extrair aqui, beleza? Extraindo, ele vai gerar aí uma pastinha para vocês. Ele vai gerar esses dois arquivinhos aqui. E agora é só você abrir o que está em PSD, beleza? Que vai estar assim, mockup de camiseta. Lá no graphic design, vocês dão dois cliques nele e ele vai abrir seu Photoshop, beleza? Bom galera, agora bora lá para o Photoshop que eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar fazendo isso. Bom galera, aqui no Photoshop, como vocês vão ver, assim que você abrir seu arquivo, Ele vai vir exatamente assim, beleza? Ele vai vir assim, a camiseta, e eu deixei aqui mais fácil para vocês saberem onde vai ficar seu logo. Coloquei aqui, né? Seu logo aqui, para vocês saberem como vocês podem ver os detalhes da camiseta e como fica, né? E texto na camiseta, fica com os detalhes bem bacana, bem realista. Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como vocês vão estar colocando seu logo. Bom galera, Tendo o arquivo aberto aí no seu Photoshop, o que vocês vão fazer é, Está vendo que aqui tem o número 3, vocês vão clicar aqui na setinha e vai aparecer todos esses arquivos. Eu deixei aqui roxo marcado para vocês saberem onde que vocês vão estar fazendo as alterações aí para configurar sua camiseta, beleza? Como vocês vão ver aqui, ó, Smart Object, que no caso seria seu logo, né? É onde você vai estar adicionando o seu logo aí. Então você pode estar vindo aqui nele, clicar aqui na setinha e ele vai vir aqui, ó, You Work, certo? Que no caso vai ser onde você vai colocar seu logo aí. Então vocês vão dar dois cliques aqui, opa, perdão. Vocês vão dar dois cliques aqui no quadradinho e vão clicar em OK, beleza? E aqui é onde que ele vai abrir essa janelinha para vocês. Eu coloquei essas regras aqui para ficar mais fácil vocês saberem onde que é o limite da página aí. E vocês adicionam aí e vai ajustando o seu logo de acordo com o que você quer que apareça aqui, beleza? Bom, galera, então feito isso, vocês podem apagar aqui esse texto que eu deixei aqui. Você pode apagar e vocês vão arrastar seu logo para cá, beleza? Eu vou arrastar o logo do leão que está no meu banner. Eu vou colocar ele aqui. E agora eu vou ajustar ele de acordo com o que eu quero que apareça lá no banner, beleza? Bom, eu quero que apareça assim, acho que assim está legal. E bom, galera, depois de ter ajustado aqui de acordo com o que eu quero que apareça, certo? O tamanho dele tudo certinho. Eu vou apertar CTRL S. Ou vocês também podem vir aqui em arquivo e salvar, tá? Que no caso é a mesma funcionalidade do CTRL S. Então feito isso, a gente pode voltar aqui na outra página. E vocês vão ver que o logo já apareceu aqui, viu? Não tem muito trabalho, como vocês podem ver, bem rápido, bem simples de fazer. Seu logo já está aí e a textura bem realista dele. Eu vou estar aumentando mais um pouquinho aqui. Dá para aumentar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui e colocar um pouquinho mais para cima. CTRL S. Volto lá. E beleza, está aí, ó. Tá aí agora o leão aí na camiseta. Você pode colocar aqui no peito esquerdo seu logo. Pode escrever seu nome, o nome da sua marca. Você pode estar fazendo aí o que você preferir, beleza? E bom, galera. Agora eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar mudando a cor da sua camiseta. Beleza? Eu vou estar mostrando agora como você pode estar mudando a cor da sua camiseta. E bom, galera. Aqui como vocês podem ver, tem essa pastinha aqui que eu também deixei aqui roxo para vocês saberem onde é que vocês vão estar alterando as cores. Eu vou até colocar aqui, para ficar mais fácil, colocar cores aqui para ficar mais fácil para vocês, beleza? Para vocês saberem onde vocês vão alterar as cores. Então vocês clicam aqui também na setinha. Vai aparecer todas essas opções, tá? Onde vocês vão alterar a sua cor. Então vamos clicar aqui no primeiro, nessa bolinha aqui, dois cliques. E ele vai abrir essa janelinha para vocês. Aqui vai ser onde você vai alterar a cor aí da sua manga da gola. Aí você pode escolher a cor que você quiser aí, beleza? Eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês. Vou deixar vermelho. E bom, feito isso, eu posso já vir aqui no de baixo. Dois cliques também. Já vai abrir a janelinha. Eu posso mudar a cor aqui. Essa daqui, como vocês podem ver, vai mudar a cor de dentro, certo? Você pode deixar também ou totalmente preto, dependendo de como você quer deixar aí sua camiseta. Ou vocês podem colocar aí uma cor aí, um exemplo vermelho também. Eu deixei assim mais clarinho para não ficar tão forte. Caso você queira deixar forte também, vocês podem deixar, beleza? Vai de acordo aí da sua... Como você quer deixar sua camiseta. Então, eu vou deixar clarinho assim, ó. Pronto. E bom, vamos vir aqui no de baixo agora. O de baixo já abriu aqui. Então, como vocês podem ver, isso aqui são as mangas, né? Isso aqui são as mangas. Então, você pode estar mudando a cor das mangas aí também. Vou deixar mais claro aqui. Certo, assim. Vou deixar assim. E assim. E bom, galera. O último aqui, dando dois cliques também. Esse último aqui já é a parte de preenchimento da camisa aqui, certo? Dessa parte que está preta. Então, você pode também mudar aí a cor de acordo com o que você quer, beleza? Vocês podem estar mudando aí. Bom, vou deixar. Deixa eu ver se... Se eu achar que é uma cor que combina. Bom, eu vou deixar vermelho também. Vocês podem estar deixando o primeiro. Só que eu vou deixar o vermelho mais escuro. Certo? Eu vou deixar assim, galera. Como vocês podem ver. Está adicionado aí o logo. Mudei a cor aí da camiseta. Beleza? Vocês vão mudar de acordo com o que vocês querem aí. Pode personalizar do seu jeito. E também adicionar o logo que você preferir. Como eu falei. Você pode adicionar tanto o nome da sua marca. Ou o seu nome. Você pode colocar aqui no peito esquerdo. Como normalmente é. Os logos. Você pode deixar aí também. Configurar tudo certinho. De acordo com o que você quer. Beleza? Você pode aí estar modificando sua camiseta. Fazendo todos os detalhes. Trabalhos que você quer nela. Beleza? Bom, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Porque eu vou deixar daquela cor. Isso. Vou deixar dessa cor aqui. Que eu gostei. Que é a cor da minha marca. Do meu canal aí. Que é roxo e preto. Então eu vou manter assim. Bom, galera. Espero ter ajudado vocês aí. No vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like se você gostou do vídeo. E ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí na criação. De uma capa de camiseta. Para você estar usando aí. Para sua marca. Divulgar sua camiseta. Para estar fazendo vendas. Ou até mesmo se você quer aí. Que é um mockup. Personalizado. De algum. Alguma arte sua. Algum logo. Você pode estar fazendo aí. Beleza? Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri